O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, está em substituição do Primeiro-Ministro, a receber a esta hora os parceiros sociais. Um dos temas em cima da mesa tem a ver com o aumento do salário mínimo nacional. É uma reunião que estamos a acompanhar no local. Em estúdio temos Jorge Jordão, Presidente da Confederação de Serviços de Portugal, uma organização que pretende integrar o Conselho Económico e Social. Muito boa tarde. Obrigado por ter vindo ao nosso jornal. O que é que a Confederação de Serviços de Portugal pode trazer ao Conselho Económico e Social que já não existe nesta altura com os parceiros sociais que já têm assento no órgão? Sem dúvida. Muito obrigado por esta oportunidade. E para esclarecer, precisamente, essa é uma questão, digamos, central. Na realidade, a Confederação de Serviços de Portugal congrega um conjunto de subsetores que se desenvolveram de uma forma muito intensa e, diria, quase vertiginosa nos idos da década de 80, no século passado, e em que pontificaram setores como a grande distribuição, as telecomunicações, as tecnologias de informação e comunicação, os próprios serviços de saúde, serviços de segurança, o correio expresso, enfim, toda uma miria de novos setores que surgiram, mostrando realmente a competitividade, um crescimento na competitividade da economia portuguesa em variedíssimos domínios, e no vastíssimo setor terciário, que, como se sabe, contribui esmagadoramente para a formação do PIB, estes setores vieram a ter uma posição relativa, ao longo dos anos, bastante relevante. E que não se viu representados na Confederação, digamos que à época existia, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, ou CCP, como é conhecida. Porquê que não se sentem representados pela CCP? Porque, essencialmente, esta Confederação congrega todo um conjunto de setores que correspondem às antigas associações de comércio e associações de comerciantes, ainda do antigo regime, e, de facto, no seu programa, essencialmente trata de uma miria de pequenas empresas, e algumas de média dimensão também, mas que têm muito a ver com essa origem. Porém, os setores, os subsetores que estão representados na CSP, são setores que se identificam, de facto, com aquilo que hoje em dia se chama economia digital, ou seja, esta abertura crescente à digitalização de serviços. Estão também em grande crescimento. Os associados da Confederação dos Serviços de Portugal, que representa, têm uma faturação conjunta de 34 mil milhões de euros, 184 mil postos de trabalho direto. São responsáveis pela cobrança de um terço do IVA em Portugal. Como é que é possível que, tendo tanto poder económico, tenham tão pouca representatividade? Pois, essa é uma questão que começou por ser levantada em novembro de 2011, onde houve uma primeira tentativa para a CSP ingressar no SES, no Conselho Económico e Social, e nós entendemos que, de facto, a Constituição Social, que é indispensável nas sociedades modernas e o diálogo social, para ter adequada representatividade no seu seio, a fim de que a discussão das políticas públicas e de grandes decisões que têm a ver com o nosso desenvolvimento económico e social, o SES, tal como estava, digamos que estava truncado, uma parte significativa do ponto de vista de representatividade. E que sensibilidade é que recolheram relativamente a esta candidatura? Porque isto abre aqui um precedente, depois também para outros setores. Pois, sem dúvida que pode vir a criar-se precedente. A sensibilidade, em seguida, as pessoas reconhecem, de facto, a falta de representatividade dos sub-setores que estão representados através da CSP e, de facto, estão expectantes relativamente ao que se irá passar desta vez. Nós estamos a crer que a aposta que foi feita no professor Correio de Campos foi uma aposta muito correta e, certamente, que o governo será sensível a esta questão. Imaginando que já teriam acesso e assento no SES, o Conselho Económico e Social, por exemplo, relativamente a uma das grandes questões que têm a ver com o salário mínimo nacional, qual é que seria a vossa posição? Sem dúvida. Essa seria uma questão, normalmente, candente, porque é uma questão de bastante atualidade. Nós entendemos que, de facto, os salários do nosso país estão bastante recuados face à média europeia e que, se é necessário, é um tema a rever com a acuidade que merece. Porém, no pensamento desta Confederação, esta questão tem que ser equacionada num horizonte temporal mais vasto e, naturalmente, envolvendo também outras variáveis nesta análise. Designadamente, os cursos unitários de trabalho, o efeito da inflação e tudo isso... Ou seja, não concordariam com a proposta do governo que está em cima da mesa? Acham que é demasiado ambiciosa para o atual momento? Da forma como ela foi colocada e como está estudada e equacionada, é evidente que nós não concordaríamos com esta abordagem. Mas uma abordagem que fosse mais integradora e abrangente e também que se focasse num plano de médio prazo, de modo a que não provocasse, digamos, situações de dificuldade em algumas empresas... E desequilibrio na economia. E desequilibrio na economia, exatamente. Jorge Jordão, obrigado pela sua presença no 3 às 16 de agosto financeiro. E agora vamos ao desporto.